Chiquinho, o campeonato promovido pelo departamento chega a ser o final O Flamengo jogou o empate Como é que você faz a avaliação dessa competição aí? Como é que está essa premiação? Boa tarde, pessoal Esse campeonato, graças a Deus Ele saiu, o pessoal falava que não ia sair Era uma competição que é muito importante aqui no Oseano Eu como presidente do departamento, não como dono da Franel Mas eu estou mostrando para o pessoal o que aconteceu Está bonito, quem está assistindo está bonito E a premiação, o primeiro colocado é 3.500 E o segundo colocado é 2.000 E vamos rezar para o senhor que termina tudo em paz Que na final ainda tem mais coisa bonita para acontecer Para o ano que vem aí, o que é que você está organizando o departamento? Para o ano que vem Nós vamos fazer uma programação melhor com o time Que a gente começou aí No começo aí, muito amarrados o time A gente teve convite do pessoal Muito em cima Eu vou a partir de começar a convocar já o time a partir de cedo Para a gente fazer um espetáculo mais bonito do que esse É, para ser uma etapa Que aqui é muito difícil A etapa aqui do Oseano Para poder a gente Chegar ao final disso aqui é muita dor de cabeça Mas a gente vai programar mais cedo Para ser um negócio mais bonito Obrigado e boa sorte Obrigado e boa sorte Obrigado e boa sorte Obrigado e boa sorte O que é isso?